Olá, sou o Daniel Fernandes, aqui do canal Universo das Lutas, e um fato inusitado aconteceu com um fã de Nate Dias no Twitter. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva aqui no nosso canal, dê o seu like e acione o sininho para que todas as vezes que a gente postar algum vídeo aqui no YouTube, quando subir algum vídeo, você venha receber. Queridos, um fã do Nate Dias postou aí no Twitter, aí na conta do lutador, que ele perdeu parte do dinheiro dele do aluguel, porque ele apostou que Nate Dias ia vencer a luta com o Jorge Masvidal. E após ele postar isso daí lá no Twitter do lutador, não é que o comentário dele viralizou, e esse comentário aí chegou a Nate Dias e o melhor, o lutador aí que tem uma visão aí de marrudo, de pozudo, ele respondeu o fã e ele disse para o fã, deixa que eu pago, é isso aí. Nate Dias aí respondeu o fã, vai pagar o aluguel do fã, porque o fã confiou que ele iria vencer a luta. Muitas das vezes é assim, querido, a gente acha que a pessoa é arrogante, acha que a pessoa é um playboy, acha que a pessoa não liga para os fãs, aí aparece o Nate Dias aí, com toda essa fama, com toda essa estigma que as pessoas colocam nele aí, e ele responde esse fã, e ele disse que vai pagar o aluguel do fã aí, porque o fã acreditou na vitória dele, acreditou que ele ia vencer, e ele acabou aí sendo derrotado por Jorge Masvidal. Uma atitude muito bacana de Nate Dias, muito legal mesmo, fiquei muito feliz de saber, não são poucos que agem dessa forma, às vezes a gente vê aí no UFC os caras amarrudos, provocando um ao outro, com cara de mal, mas a gente às vezes esquece que o cara tem um espírito humano do outro lado também, são gente como a gente, e muitas das vezes são pessoas extremamente boas, extremamente fantásticas, então eu gostei muito aí dessa atitude do Nate Dias, já era fã dele, e agora sou muito mais. Então, esse foi o vídeo de hoje, um grande abraço aí, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.